A CIDADE NO BRASIL Porque há homens que sonham em ver os seus filhos estabelecidos ou formados. Homens que sonham em transformar as suas lojas em supermercados. Homens que sonham em transformar a vida. E os sonhos também fazem parte do dia-a-dia. Os sonhos são a argamassa da vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, a onda que me trouxe Não quis levar-me de volta Perdi-me nas voltas da vida Entre a pobreza e a sorte Os meus dias são iguais Cercados a meio caminho Entre as casas e o mar Por ter perdido o jeito de amar Por ter perdido o jeito de amar Com esta chuva na areia Chega em setembro Meus olhos são a saudade Do que me não lembro Há de haver mundos Foge-me o sonho entre os dedos Como pensamentos Um barco longe E nas voltas do mar O homem que me há de embarcar O homem que me há de embarcar Quando eu quiser Não quis levar-me de volta Não quis levar-me de volta E no meio caminho Entre as casas e o mar Entre as casas e o mar E eu sozinho E eu sozinho E eu sozinho Por ter perdido o jeito de amar Por ter perdido o jeito de amar Por ter perdido o jeito de amar Quem disse da transferência foi o Neuber Mas quem me falou em arranjar outro banco Foi o outro Não é nada disso O homem Eles não têm nenhuma razão de queixa Antes pelo contrário O que eles dizem É que era bom terem dois bancos Porque assim ficavam seguros dos dois lados Quer dizer Se um falhasse Nenhum o outro O Gordo até me disse Que era bom que ambos os bancos soubessem disso Porque assim podiam fazer concorrência Um contra o outro E tu o que é que lhes disse? O que é que ele disse? O que é que eu havia de dizer? Disse que não Disse que bom para eles Era terem uma conta grande Só num banco Porque assim o banco Teria toda a conveniência Em segurá-los, percebes? Esses gais vão falar com o Pedrosa Nunca mais os pombos a vista em cima E a sacana nunca mais os larga Sabes que ele tem uma cota na boate de Rodrigues Terá mesmo? Se a pessoa dizer que tem É porque tem A cota está no nome do cunhado Mas é dele O que é que nós devemos de fazer? O que é que nós devemos de fazer? Não, o que é que tu has de fazer? Pronto, está bem Então o que é que eu hei de fazer? Seguro, homem Seguro Isso é muito mais fácil dizer do que de fazer A propósito Sabes que Eu vou aumentar a tua comissão A tua comissão Na venda do casal dos marrecos Aquilo é que foi um negócio Sei que eu te sinto muito agradecido Sabes? Vem a calhar que nem ginges As obras lá da minha casa Têm-me levado o coiro e o cabelo Vou lá voltando aos homens Seguros Agarra-te bem aí Só tens de lucrar com isso Com o que eles te podem dar a ganhar Eu arranjo que tem um negócio Que dá para viver sossegadamente Até ao fim da tua vida Que negócio? Por enquanto não te posso dizer nada Mas se não ficares a pensar nisso Só te digo que é uma coisa que envolve um motel Um motel? Um motel? Pois, um motel Mas não te digo mais nada Só te digo é que eu não me meto em nada Sem te reservar uma fatiazinha Agarra-te a mim que ainda ficas rico E a propósito, amanhã de manhã Já tenho mais umas massas na sua conta A tua comissão na venda do Casal dos Marrecos Obrigado Diga-me, Gabriela Acalou Adeus, acalou Então, Sr. Pralta, conta lá coisas à gente O que é que quer saber? O que é com isso? Quer saber? Quer saber tudo Posso me dizer que já foi ao Porto hoje? Ao Porto? Sim O que é que eu ia fazer ao Porto? Mas porquê? Aconteceu alguma coisa Acho que os homens pediram aumento Ouvi isso E ouvi falar de sarilho Ah, isso deve ser história Eu também não disse que era verdade Eu disse que tinha ouvido Olha, presta-me a ver atenção ao que estás a fazer Mas sabe que eles não valem Se eles não aumentam os homens qualquer dia Não tem quem vá para o mar Ontem foram mais seis para Marrocos Fala com eles, pá Pois é Olha que eu quero os sapatos a brilhar que nem espelhos Vai até à praia hoje? À praia? Vai O que é que eu ia fazer à praia? O que é que eu ia fazer? Você quer me enfiar ao Barretta? Eu sei tudo Até sei que posso me dizer Vai fazer à praia Jogues que sabes, pá Não é a mesma coisa que saberes Olha, lá vem o Cabral do Alemão Tá calado, tá? Tu estás bobo É O que é jogo aí? Deixa aí as botas no café Esteja descansado que eu já as lá vou buscar Vão ficar que é uma beleza É a primeira vez É a primeira vez Mas hoje vou empregar uma graxa nova Vão ficar que é uma beleza Brilhantíssima Sabe? Olha, quando é que as querem? Não faço mal Não? Então se faz descansado deixas comigo Isto Não gosta mais das botas Gosta também Já viu o gajo de botas? Não, pá Pá Vê lá se despachas Ah, bem Ai, tem que me despachar, carago Tem que ir a ouvir o relato da extração pela rádio O meu amigo sabe que até que o alemão me paga Para lhe tratar das botas Não, não, pá Mas tem que ser como o gajo que era Não é só limpar o pó Oh, pá Se tu falasse menos era ótimo Ah, era Se eu falasse menos não havia notícias cá na terra Quem é que lê o jornal cá na terra? Ninguém Quando querem saber alguma coisa Vêm cá até com o Aníbal Palavradora Quer notícias pesquinhas de hoje? Então vá lá, olha O Mimoso vai ficar aos saltos Quando os homens te virem ao aumento Quando ele souber isto vai ficar aos saltos O Engenheiro Fontes A filha do Engenheiro Fontes Chega amanhã ou depois E o Super Alta Já teria as botas dos chapates Chapaticos engraxados E agora vai até à praia Ver se fica no olho da Dez pozinhos Para eu não dizer a ninguém Que é que vou se mexer Andar a ver se leva a serta Vá lá os três Se você não quer dar nada Isto é mania tua, sabes? Não vale a pena Nós almoçarmos na loja Porque não vem ninguém a esta hora Íamos à casa Calmamente Comer e depois Dava menos trabalho até Vinha tudo a dar na mesma Sabe-se lá Às vezes pode ser que entre alguém Não entra ninguém Esta manhã Estive aqui toda a manhã a cismar E não sei Não sabes o quê? Não sei se não seria melhor Pôr isto com o dono e mudar de vida Há de haver quem diga alguma coisa por isto Ah Há aí uns tipos que diz que não há procura de casa Para montar uma loja de gelado Dá licença, sabe? Faz favor É o senhor Esteves Exatamente O dono deste estabelecimento Pois sou Eu e aqui a minha mulher Não, parece que esteja a fazer grande negócio Bom, esta hora não, há tardinha que... Ontem também veio pouca gente Ontem... Estiveram duas pessoas Ah, pois ontem Mas ontem foi dia de feira, não é? Os dias de feira é sempre mais fraco Ou as outras lojas tiveram gente É assim o negócio Nunca se sabe Sabe, sabe O senhor Esteves é que finge que não sabe Eu finge que não sei o quê Que a sua loja... Capute Já não tem clientela Ah, bom, mas este precisa de umas obras Agora quando se abrir aí uma montra Fica Vai ver Bom, o que é que deseja? Eu queria... Conversar consigo Fazer-lhe uma... Pergunta ou duas Pois... Faz favor... Uma pergunta O prédio é tudo seu? Pois... E de uma tia aqui da minha mulher E não estão desangados? Desangados? Não... Estamos muito bem... Ela até vive connosco, cá por cima E se eu lhe fizesse uma boa oferta Pela loja Uma boa oferta Pela loja e pelo prédio Como o senhor sabe, a loja não vale nada Não sei... Nunca tínhamos pensado nisso, não é? Conheço o senhor Vilela? Mais ou menos O senhor Vilela vem aqui amanhã falar consigo Mas pensa bem, senhor Esteves Olha que isto só acontece uma vez na vida Boa tarde 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 Além disso, não quero que haja sair dos problemas enquanto eu estiver à frente da Câmara. Traz confiança no gajo da guarda? Estava-me nos tintas. Mas não tenho, nem posso ter. A mulher dele... Talvez uma palavrinha ao ouvido dela ajude a espevitar o nosso homem. Eu conheço ele. Se quiser que eu lhe fale, eu também te congresso ao homem. Diga-lhe... Eu que sou muito amigo do marido, que simpatizo muito com ele, mas que é pena ele não ter mais energia, mais força. Está aqui há não sei quantos anos fez meia dúzia de prisões. Nunca foi falar comigo. Por exemplo, agora. Os tipos foram pedir aumentos. Que há hipótese de haver uma perturbação da ordem. Não era natural que ele fosse um lar negro. Mas, oh senhor... Veja se lhe desisto, mas sem dar a impressão de que ela caga. Logo à tarde eu vou falar com ela. Logo à tarde é já, homem. Mas se eu sair daqui para sentar ao lado dela, ela percebe logo. Não percebe coisa nenhuma. Você levanta-se. Despede-se de mim, como quem está a aparecer embora. E ao passar por ela, vai conversar. O que é que está esperando amanhã nos passar? Bem, então, muito boa tarde, senhor presidente. Até amanhã, amigo. A CIDADE NO BRASIL Abra que não há perigo. Vim a ver o seu marido. Pensei que ele precisasse de alguma coisa. Do que ele não precisa é que ele o empurra para se meterem alhadas. Mas se o vosso-me-se deixasse em paz, ele não dava com a perna assim. Vá, não se ponha com essa. O vosso-me-se sabe muito bem que ele não precisa que o empurra. Era melhor que ele estivesse para aí a azotar todo o dia, não? Vocês precisavam ser eu. O que é? Sermos presos? Ora, se não fôssemos nós, onde é que o velho ia arranjar dinheiro para o tabaco? Se fosse-me ser um homem de entender que os homens têm de se meter em sarilhos. Têm de fazer coisas, senão morrem. Se isso é coisa que se diga. Ah, o homem parado é o homem morto. Olhe, lembro-se do meu pai. Se não acredita, lembro-se do meu pai. Bom, mas onde é que ele foi? Não me digam que o raio do velho já foi para a taberna do Leopoldo. Se fosse-me ser não lhe desse dinheiro a ganhar, ele não podia gastar e não ia para a taberna. Ah, então é isso. O que fosse-me ser quer é tê-lo aqui em casa debaixo das saias. Cada um quer o que Deus lhe faz querer. E vosso-me ser, para que é que vosso-me ser veio dizer que veio por via do velho se vosso-me ser veio por outro motivo? Eu? Sim. Então porquê que eu vi? Foi para a ver a si? Não, não foi para me ver a mim, não. Ah, não, então para que é que foi? Vá, diga lá. Se vosso-me ser sábio, eu também sei. Não vale a pena eu gastar palavras a dizer. Era para ver se vosso-me ser acertado. Ah, era para ver se eu acertava. Era mesmo para ver se eu acertava. Vosso-me ser quer-me ter em falas que é para depois dizer à rapariga que já me falou. E se falasse-me? Era algum pecado. Olha, vosso-me ser pode enrolar o que a quiser. A mim não me enrola. Olha, vejo essa colcha que está aí no quarto. Bordei a eu e ainda a vosso-me ser não tinha nascido. Vosso-me ser quer é que a sua neta case com o caniço. Com o caniço, eu? Vosso-me ser está a dizer que eu quero que ela case com o caniço. Diga lá, verdade, tiazinha. Ela não ficava muito mais bem casada comigo. Entre um e outro, escolha o diabo. Que eu por mim, entre o porco e a porca, fico para a galinha. Ah, eu não me meto na vida de ninguém. A minha neta casa lá com quem ela quiser. Quero, mas se casar com o caniço, já sabe que dorme num colchão de lágrimas. Vê como gosta de mim. Olha, eu gosto tanto de vosso-me ser como gosto das chamas do inferno. Elas queimam e vosso-me ser também. Bom, mas diga a verdade. Antes preferia vê-la casada comigo. Ah, diga lá que não lhe fica mal. Só se você fosse dizer o que lhe fica mal assim, não sobravam palavras. E se fosse homem, era com ela que falava, não era comigo. Mas ao pé dela, parece um santinho de igreja. Ah, homem, falo com ela. Com ela é que vosso-me ser quer casar, não é comigo. Mas também lhe digo, se guardar a fala para amanhã... Ela ainda lhe pede para ser padrinho de casamento. Olha, olha. Vosso-me ser, quando esquece de chorar, ainda sabe rir. Mas fico sabendo que ainda nos há de ver casados. Não, Guida, não. Desta vez não cedo. Sabes muito bem que estou sempre a amparar-te por causa do teu pai. Mas desta vez não cedo, filha. O teu pai anda a contar os dias que faltam para tu chegares. Olha, ontem perguntou-me o que é que eu achava se a gente mandasse pintar as paredes do teu quarto. E hoje, logo de manhã, foi saber do preço de móveis novos. Não, filha, já te disse que não. Tira essa da cabeça que não pode ser, filha. O teu pai não compra um fato novo, vai para dez anos, Guida. Só para te aguentar aí. E tu agora não lhe podes fazer isso? Já te disse que não. É melhor nem pensares mais nisso. Agora não vai haver amigos nem amigas. Assim que acabares os exames, vens imediatamente para casa. E o que é mais? Vais gostar do teu quarto. Gostes ou não gostes. E vais chegar a rir, ouviste? Bom, olha que eu não estou a brincar. Adeus, filha, adeus. E que Deus te dê juízo, que bem precisas. Era ela? O que é que ela queria? Nada. Telefonou porque estava com saudades. Podias me ter chamado. Então estavas a jogar com os amigos? Bem, eu vou buscar umas cervejas frescas que eles já as beberam todos. Isto já adora há mais de dez anos. E cá para mim vai acabar tudo à porrada. Nem o Pronto, nem o Tony Matuoso são gás para conversas. Olha o Mangarão, julga que eu não sei. Mas eu só não vejo aquilo que não quero ver. O Mangarão disse ontem que a coisa está aí para arrebentar. Um velho lá da praia levou um tiro durante um desembarque. Que coisa pôs-se feia. Então, Zé, ali disseram-me que ele tinha dado o tiro. Tinha sido um gajo da guarda. Também também disseram o mesmo. Mas parece que a guarda só atirou. Depois lhe teria mandado com um tiro para cima dela. Mas quem? Para quem? Sei que era bom. Quem? Vamos lá saber quem. Olha o Pronto está convencido que foi um gajo do Tony Matuoso para armar-se a dele. Só mais você que anda aí todo o dia de um lado para o outro. É que deve saber alguma coisa. Eu? Eu não conheço nada de contramandistas. Nem quero andar metido com essa gente. Era o que faltava. Não. O que me disseram é que a malta da faina não quer ir ao mar. Ou lhes dão mais dinheiro ou eles não vão ao mar. E isso é consigo, eu digo-me imusos. É, eu sei. Parece que houve qualquer coisa lá para a cidade. Mas aqui não houve nada. E lá embaixo parece que ficou tudo na mesma. Olhar a mim, ninguém me veio pedir nada. E se viesse, ia por mesmo caminho, filha. Ah, vamos dar as cartas. Vamos lá. Faltou os tevens. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Vocês agarrem-me. Agarrem-me. Eu não caio, mas... O que é que aconteceu? Sei uma sorte grande. Uma sorte grande, pai. Meio bilhete, tenho o primeiro prédio. Estou em vir com o clube. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é que o amigo Esteves está a pensar no que o carro comprou e na viagem que vai fazer com a mulher? Aquela viagem que ele lhes contou ontem. Ah, vocês estão enganados. Estão muito enganados mesmo. Porquê já desistiu da viagem? Eu não desisti da viagem. O que eu nunca pensei foi levar a mulher. Ah, então a senhora Amélia. A senhora Amélia ainda sempre lamentar-se o tempo das saudades da irmã, não é? A senhora Amélia. 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 A CIDADE NO BRASIL